Música Ora boas pessoal, daqui é o Mojo41 e sejam muito bem vindos a mais uma grande campanha aqui para o nosso canal Desta vez em Home Total War 2 Pois é, decedem para o Home Total War Porque dentro dos jogos mais recentes É provavelmente o único que eu ainda consigo jogar Que eu gosto de jogar O novo Warhammer é mesmo um jogo que eu não sou fã de todo Desse tipo de fantasia Sou fã de outras, mas não dessa E o Atila não sei porque ainda não me despertou interesse em jogar Talvez por a questão histórica Ou as alterações que fizeram no jogo Ficaram um pouco melhores por o que ouvi falar do que do Home 2 Mas não sei, nunca me despertou muito interesse aquela questão histórica Aquele tempo histórico Assim que é, já quando saiu o Home 1 Fui bastante fã, mas nunca joguei muito o Barbarian Invasion Que foi a primeira expansão que saiu para o Home 1 E talvez por isso Ainda não joguei Atila assim de todo Portanto, optei aqui por o Home Total War 2 E vou jogar então com um dos reinos da sucessão O motivo é porque sempre fui muito fã das facções helénicas A história da Grécia provavelmente é o meu tempo favorito de todos A história das guerras gregas Que já existiram até hoje De todos não Porque o meu tempo favorito foi mesmo a questão da expansão do Império de Alexandre Grande E daí optar por os reinos da sucessão E não por as cidades gregas Ou as cidades-estados gregas Que são também muito helicianos Especialmente aqui em Epiros Uma campanha que eu estou a fazer a solo Muito, muito boa Aliás, já atingi a vitória até Mas voltando então aqui à conversa Dentro dos reinos da sucessão Temos então quatro opções O Império Sabocida Os Petaluminós do Egipto A Macedónia E o Império da Báctria Ou o Reino da Báctria Eu vou optar por o Reino da Báctria A questão é muito É muito simples Eu fui por discussão de partes Basicamente A Macedónia É uma facção que toda a gente joga Não só a nível internacional Como também a nível nacional Portanto é uma facção que vocês já devem estar até cansados de ver Jogar O Reino do Egipto É uma facção Também um pouco ou tanto jogada E na minha opinião É uma facção muito fácil Porque o desafio inicial é muito fácil Começamos aqui com um território Bastante fortalecido A nível de economia E também a nível de recursos humanos Especialmente a nível de comida A região do Nil sempre foi muito rica A nível de fazendas Portanto Da minha opinião É muito fácil jogar aqui Porque estas terras são muito férteis E os inimigos não são muito grandes Sem contar com o Império Selucida Que são sempre os arqui rivais Aqui esta questão do Mar Vermelho Estas facções nunca as atacam-nos muito E a Líbia também não Portanto Soltamos uma frente de batalha E acaba por ser Da minha opinião Fácil Jogar esta campanha Mesmo em modo legendário Atenção Que é como eu sempre jogo Aliás Eu jogo sempre em variar Só em Rome 2 é que joga em legendário Porque é A dificuldade maior Sobre-nos então O Império Selucida E a Bactria E o Império Selucida Basicamente é porque já estou a fazer Uma campanha A nível pessoal E também porque é uma campanha Muito jogada Online Até já houve Youtubers portugueses A jogá-la Portanto Não quero estar a trazer algo Que já existe Pelo menos até Em Portugal Vou optar então Por a questão da Bactria A Bactria Não deixa de ser uma facção Interessante Até por um simples motivo De ser uma facção mista Digamos Tem muitas unidades helénicas E muitas unidades Digamos Árabes Do oeste Ou do limite Do mapa Conhecido Até esta altura E é bastante interessante Até podemos usar Alguns mercenários da Índia Vocês irão ver mais tarde É bastante interessante Eu pelo menos Gosto muito Da questão Desta facção Da Bactria Poder ser jogada Neste jogo Já que não o era No Rompo Total War 1 Mais outro motivo Até para Para trazê-la Aqui para o meu canal Ora então Temos aqui Uma pequena história Sobre os grandes da solução Vou já vos ver De seguida Basicamente Depois de A morte de Alexandre Alexandre Magno Alexandre o Grande Os maiores generais De legitimidade E contra reivindicações De legitimidade A rivalidade Cresceu Entre os seus sucessores No entanto No entanto Todos Proclamaram Serem gregos E promover o elanismo Em todos os seus reinos Também Cada um deles Proclamou Ser o único E o verdadeiro Digamos Sucessor Do alugado de Alexandre E daí Começam então As grandes guerras Entre os reinos Da sucessão Este grupo De facções Dados então Alguns treinos Positivos e negativos Os positivos É que temos Menos de 50% De resistência De ocupação Estrangeira O que é bom Tendo em conta Que o alugado de Alexandre Sempre foi muito vasto Por várias culturas E depois Os negativos É então Uma guerra Entre os reinos Da sucessão Que basicamente Dá-nos Estes conflitos Da sucessão Que é uma penalidade Maior A nível de Trocas E negociações Com outras Facções helénicas Especificamente Sobre a Báctria Ora então A Báctria Tem também Aqui uma pequena história É Uma terra De milhares De anos De cidades Douradas Que cresceram Todas elas Cresceram Bastante ricas Através E ficaram Bastante ricas Através Do seu Do seu Comércio E também Estas cidades Sentam-se Na encruzelhada Entre O helenismo E as As terras Da Índia E também Sobre a Sérica As terras Seda Do oeste Com os Selucidas A lutarem Contra os Pedúmeos Do Egipto Os Bacterianos Podem Estabelecer Aqui o seu Próprio Império Scratching From the Roof Of The War Digamos Vindo Do fim Do mundo Neste contexto Faz mais sentido Provinientes Do fim Do mundo Com a possibilidade De chegarem Às margens Longínquas Do mar Mediterrâneo Ou do Mediterrâneo Ou seja Com A guerra Aberta Entre os Reinos da Sucessão Aqui Entre o Egipto E O Império Selucida Nós poderemos Partir daqui E caso Consigamos Dominar Estes Povos Que são Satrápias Do Império Selucida Poderemos Então Chegar E derrotando Um a um Também A Pérsia Que será Mais ou menos Aqui Que será Um inimigo Bastante Forte A temer Chegar Então Às grandes Margens Do Mediterrâneo Para depois Invadirmos O Egipto E toda A Anatólia E obviamente Que no final A Macedónia E completarmos O objetivo Que é Estabulecer O Império Autorórico De Alexandre O Grande A nível De settings Da campanha Iremos Chegar Com as Batalhas Em modo Real Tendo em Conta Que estou A jogar Em dificuldade Legendária Batalhas Talvez De 20 Minutos Ou de 40 Não De 40 Porque eu Quero Que é Chegar De 40 Minutos Até ao fim Neste caso Já faz mais sentido E não como no Empire Do Talwar O Reino De Portugal Aí sim As batalhas Não duravam Até ao último homem Mas aqui Praticamente duravam Portanto 40 minutos Embora as batalhas Em Rome 2 Sejam muito rápidas Por assim Por não Não vamos tomar o risco Condições de vitória Posso mostrar As condições Militares Económicas E culturais Embora isto Não seja importante Porque com o desenrolar Do jogo Nós vamos ver Para qual é Que vamos Correr atrás Mas em princípio Será pela militar Para então assim Reestruturar Todo o exército Ou o reino De Oxando Grande As vantagens A nível da bactéria Dá-nos então O comércio Ou a estrada Da seda Que nos dá Mais 20% De rendimento Com todos Os edifícios De comércio E o multiculturalismo Que basicamente Multiculturalismo Multiculturalismo Assim é que é Que nos dá Basicamente Menos 100% De penalidade Na ordem pública Na presença De facções Ou De culturas Estrangeiras Eu Pessoalmente Põe sempre Algum Alguns Limites A mim mesmo Para tornar O desafio Ainda maior Por isso Eu não jogo Home Vanilla Como Como ele saiu Para o público Jogo alguns mods Vou já mostrar Quais são Já estamos aqui Com 10 minutos Desgravação Agora então Basicamente Esses mods São Sell Your Slaves Ou seja Vendo os teus Graves Foi Desde já O mod Que ganhou Pelo Total War Em 2014 O mod Vencedor Desde aí Conseguem logo Ver que é um mod Muito bom Que vai acrescentar Bastante ao nosso show Basicamente O que ele nos faz É Em primeiro lugar Acrescenta-nos Um novo edito Que é o edito Da venda de escravos Ao mapa de campanha Este edito Basicamente O que ele faz É Assim que estiver Ativado Em cada turno A percentagem De escravos Cai para metade E ao mesmo tempo A receita Com os escravos Aumenta Significativamente Dramaticamente Digamos assim Isto representa Não só Que a venda De escravos Faz com que Tenhamos um tributo Maior Aqui diz-nos Que é devido Não só À venda dos escravos Como também Ao imposto pago Por A população aristocrática Mas também A ver se vos consigo Mostrar aqui Tem aqui Uma questão de história Por o meio Ah Diz aqui Claro que Mas também Todos os turnos Com a percentagem Dos escravos A cair Para metade As receitas Também vão cair Drasticamente Ou seja Se tivermos Faz de conta 5 mil escravos Numa cidade No próximo turno Vamos ter 2.500 Obviamente Que as receitas Vão cair Também Praticamente Para metade Para ser real Os números De escravos No entrando Não foram Ou os números De receitas Não foram Seguidos Aueitoriamente Foram calculados Que é basicamente O que diz aqui E agora sim Justifica Capturar Os escravos Das batalhas Para poder Usá-los Para mais rendimento E também Para ter Uma ordem Pública Melhor Ou menos Penalização Na ordem Pública Ao mesmo tempo Por outro lado Sempre que Vendermos Escravos Com este É dito Cresce A população A população Não Peço desculpa A corrupção E a pirataria Local Por causa Que era O que era Real Assim que havia Mais trocas Assim que há Mais dinheiro A trocar de mãos Obviamente que há Mais corrupção E pirataria Nessa cidade É uma coisa Completamente Normal Real Histórica O segundo ponto Sobre este modo É então Que temos Edifícios Próprios Para A escravidão Ou a venda De escravos E então Neste momento Agora sim É importante Usar estes edifícios Primeiro que tudo Os edifícios Reduzem O ranking De queda De escravos Por turnos Ou seja Podemos Manter-nos A ter mais Receita Durante mais tempo Em segundo lugar Eles dão-nos Uma redução Na construção Do modo geral Mais um contexto Histórico E real Enquanto mais Mão-dobra Temos Mais barata Essa mão-dobra Fica Basicamente E agora sim Faz sentido Manter escravos Para ter então Edifícios Mais Em conta Digamos Os escravos Também se tiverem Em números Muito altos Conseguem-nos dar Um Improvamento Na comida E em quarto E em quarto lugar Podem-nos dar Mais um slot Recrutamento Adicional Isto porquê Os escravos Por vezes Também eram usados Para irem para a batalha Nem que fosse Mas eles são importantes Cada um A sua maneira Mais outro Outro main mod Digamos assim Que vai mudar um pouco O motor do jogo É a escravidão E a Economia Ora então Basicamente O que isto faz É Aumentando-nos O O rendimento De escravos Por 4 Verses 4 A troca Com as outras Facções Aumentando-nos Para o dobro Agora sim É importante Procurar por novas Facções Para trocar Porque no Vanilla O lucro Com essas facções É muito Muito baixo Especialmente No início da campanha Estes são os treinos Positivos Digamos assim Os treinos Negativos A base De rendimento Inicial Das facções Foi diminuída Bastante Porque não faz sentido Haverem um rendimento Base Se não está declarado De onde vem Os rendimentos Escondidos Porque muitas Facções Têm Praticamente todas Foram completamente Anulados Ou apagados Exceto em facções Que precisam De muita ajuda Aqui dá o exemplo De Roma Os Suevos Cartago e Pontes Dessas aí O modo não mexe A ordem pública Foi reabalançada Consoante a dificuldade Em que estamos a jogar Ou seja Eu que vou jogar Em legendário Será muito mais difícil Manter a ordem pública As facções Da IA Neste momento Têm muito mais Bónus de ordem pública E comida Faz com que eles não gastem Tenham dinheiro Em edifícios E mais Em exercícios Para ser então O desafio ainda maior Gastam também Menos dinheiro Em agentes Que isto era Um grande Grande erro Que a IA Fazia Por defeito Investia primeiro Nas ordens dos agentes E em agentes E só depois É que investia Nos seus Edifícios E nos seus Exércitos Equilibra-nos as taxas Ou reduz-nos as taxas Um pouco mais Para ficarem Reabalançadas Para 30 70 100 120 130 Em vez de 60 80 100 120 140 No início Vemos logo Uma grande diferença De 30 para 60 É metade Torna o jogo Novamente Mais desafiador O rendimento Que vem da Substância Dos edifícios Principais Digamos assim Basicamente Foi dividido Para 5 E agora Já não justifica Só fazer Os edifícios Principais Mas sim Fazer edifícios Económicos E edifícios De farming Ou seja Edifícios De Fazendas Ao que Antes No Vanilla Normal Não justificava Porque só os edifícios Principais É que da ordem Pública E também davam Mais dinheiro Ninguém ia Por edifícios Económicos Ao que agora Sim já faz sentido Já se tornam úteis Fazê-los Um equipe Agora sim Vai nos beneficiar Um pouco mais Mas também Tornar o jogo Mais real Que é isso Que eu procuro No final O equipe De invasão E usar o Reining Sentido Praticamente Nenhum Porque a cidade Já foi saltada Antes Faz sentido também E torna o jogo real Ocupar cidades agora Só nos dá Menos 10% De ordem pública Em vez de 20% Isto aqui Beneficia-nos a nós E também A IA Não sei porquê Que me daram Mas se na minha opinião Faz mais sentido Se ocuparmos Uma cidade Pacificamente Não faz sentido Termos Uma ordem pública Assim tão baixa Peço desculpa Todas as facções Basicamente agora Podem ser liberadas O que é muito bom Torna o jogo Mais desafiador também Caso a gente Queira Libertar facções Para o nosso Preveito próprio Ou a IA Também poderá fazê-lo Outros efeitos secundários Basicamente Todos os graves Que forem capturados Nas batalhas Foram multiplicados Por dois A base de Como é coisa A reestruturação Dos exércitos Foi muito Foi reduzida Bastante Para assim Os exércitos Demorarem mais tempo A recuperar Tornar o jogo Mais desafiador E também As unidades Agora desbandam-se Assim que tiverem Menos de 10% Do seu regimento Em vez de 5% Como outrora Mais outro modo Este agora Demente Basicamente O que nos vai fazer É o Decrease Repelation Rate of Mercenaries To Pool Basicamente Como o nome indica Em vez de Podermos retenhar Bastantes Mercenários Por turno Agora Esse rácio Foi bastante reduzido E mesmo Que possamos Retreinar Continua a haver Sempre opções Caso queiramos Retreinar No máximo É Recortar Assim aqui É 3 unidades Por turno Em vez de 4 Como era Antigamente Basicamente É isso Aqui temos Um Improvamento Nas unidades Em cada Facção Eu vou passar Devagar Para vocês Voerem Para nós Só é importante A questão Aqui dos generais Já não é mais Possível Como podem ver Aqui Usar Elefantes Como cartas De generais Porque isso Não fazia sentido E nunca existiu Mesmo Mais que até Nas facções Da Índia Um general Nunca montava Em elefante Os elefantes Eram muito Perigosos Eram unidades Facilmente Que entravam Em loucura Basicamente Eles eram usados Como tanques De guerra Atuais E não eram usados Por generais Eram usados Só para esse propósito Para afugentar Fileiras inimigas Isto é a única Coisa Que vai nos Afetar Jogando Com a Bactria Portanto É a única Coisa Que eu quero Destacar Aqui Se quiserem Ler Mais uma Vez Devagar Alteramos Algumas Unidades E algumas Facções E tornam O jogo Mais real Também Retira Algumas E introduz Outras Este modo É bastante Interessante Basicamente Ele dá Sensibilidade De Míssel Às nossas Unidades E a todas De modo geral Quando estão Sobre fogo Eu até vou Mostrar Um bocado O vídeo Ora Então Como podem Ver aqui Assim que Temos unidades Sobre fogo Inimigo Elas Recuam Para se Defenderem E atrasa Também O seu A sua Marcha Ou a sua Carga Isto Torna o jogo Mais real Mais uma Vez Nenhuma Unidade Debaixo De fogo Inimigo Continua A correr Como se Nada Fosse As unidades Recuam Ou param Para se Defenderem Isto O torna Um jogo Real Na minha Opinão Há muita Gente Que não Gosta Deste Modo Ele Por vezes É um Poco OP Ou seja Torna As unidades De alcance Bastante Boas Mas isto É uma Questão De estratégia E saber Jogar Com unidades De alcance Saber Como Fazer Uma Carga Em Arcaros E saber Como usar A nossa Cavalaria Acima de tudo Nunca por A frente E sim Por os Flanques E por As costas Que era Assim Que era Usada As cavabarias Basicamente É isso Vou parar Aqui o vídeo Este modo É muito interessante Eu gosto Bastante Também Basicamente Dá-nos Uma marcha Forçada Real Ou realista Como preferirem Basicamente O que ele nos faz É dar-nos Atrito Sempre que usamos Os nossos Exércitos Em marcha Forçada E só Para terem Uma ideia Um full stack Completamente Renovado Ao fim De 5 turnos Se tiver Em marcha Forçada 5 ou 6 turnos No máximo Ele Depanda Ele De turno A turno Perde Unidades Cada Regimento E ao fim De 5 ou 6 turnos Ele Depanda Por Completo Inclusive É o general Porquê? Porque ninguém Aguenta Estar Tanto Tempo De Marcha Forçada Significa Os Exércitos Não dormirem Praticamente Horas Por dia E Obviamente Com isso A atravessarem Continentes Ou a atravessarem Grandes Regiões Eles iam ter Doenças Iam atrair Vírus E ia haver Perdas De unidades Isso é uma Coisa Normal Isto só torna O jogo Cada vez Real Mais real Assim É Este aqui Dá-nos Então O Wake Edicap Dá-nos Um aumento Dos éditos Assim que A nossa Facção Começa A crescer Torna o jogo Real Também Porque Aqui beneficia-nos Um pouco Mas também Beneficia A IA Basicamente Assim que Controlares Uma província Quase sempre Podes fazer Um edit Nessa província O que antes No Vanilla Às vezes Controlava Cinco províncias Ou seis Só podias Fazer Dois Editos Aqui Podes Fazer Um Quase Por província Não é bem Um Quase Por província Mas é quase O que Torna o jogo Real Se controlamos Todas as regiões Daquela província Por que não Fazer Ou criarmos As nossas Regras Nessa província Como era Na realidade E aqui Os outros Três últimos Basicamente Só nos Alteram o jogo A nível De gráficos Este aqui Também O vencedor A nível De grafismo Para 2014 O Jam Provavelmente Um dos modos Mais usados Sempre Em Rombo Total War 2 Se não O mais usado Basicamente Dá-nos Algum grafismo Especial Às unidades Especificamente Até no campo Batalha É muito Muito bonitas Algumas unidades Vocês irão ver Mais tarde Este aqui Alteramos As cartas Das unidades Porque as cartas Do Vanilla São muito bonitas Aqueles Jarros Que fazem Lembrar Os Jarros Gregos Da Grécia Antiga São muito bonitos Mas não torna Fácil A leitura Dos regimentos Do nosso exército Especialmente Em campo De batalha Quando temos Que ter Uma leitura Fácil Do que Estamos A selecionar Daí Jogar Com este mod E também O mod tem Unidades Bastante bonitas E depois Temos aqui Ora então O mod Só altera-nos Basicamente A bandeira Ou o avatar De Epiros E torna-nos Então Esse avatar Dourado Em vez de ser Amarelo E laranja É dourado E castanho Voltando ao jogo Então Já está aqui Com quase meia hora Peço desculpa Por a seca Mas eu queria Mesmo explicar Porque eu sei Que se não Explicasse Mais tarde Nos vídeos Irei um comentário Porquê disto Ou daquilo ser Diferente Do rom Vanilla Normal Do rom 2 Vanilla normal Assim fica explicado No primeiro episódio Se algum de vocês Quiser ver Pode sempre Voltar ao primeiro episódio Para ver os modos E ver a explicação Que eu dei Sobre eles Eu vou deixar também Todos estes modos Na minha descrição Para vocês Caso queiram Ler por vocês Próprios Ou fazer o download E experimentarem Façam à vontade Se o fizerem Digam-me o que acharam Gosto sempre De também ter esse feedback Porque é diferente A gente ver Do que a gente Jogar com eles E basicamente é isso Vamos aqui então Iniciar a nossa campanha Como já perdemos Aqui cerca de meia hora Eu só vou jogar Uma meia hora agora Para o vídeo Ficar no total Com uma hora Esta campanha Eu ainda não decidi bem Se vou jogar A campanha De meia hora Por semana Se vou jogar Uma hora Os turcos Que vos vou trazer Mas Digam-me também Nos comentários O que é que vocês preferem A Empire Já estou a fazer Uma hora por semana Aqui talvez Faça meia hora Porque eu sei Que muita gente Gosta de ver Episódios mais pequenos Para não ser Também tão maçador Ou para verem Quanto estão Em intervalos de escola E assim Eu sei que as pessoas Vamos só ouvir Aqui a história A depresão A depresão A sua nova independência A sua nova independência A sua retribuição A sua retribuição Uma vez Deve ser Mas é importante Maintain Good relations Para a Akosia Com o sul Beware O riso A Pavia Mesmo que eles Claimam a sucessão Do império persiano Eles descenden Do barbarianos Que terrorizam A região Por centurais Ok Como vocês ouviram Refere bastantes vezes O nome de Alexandre E é isso É por isso Que a Bactria Foi tornada Uma facção jogável Para também Reconstruir Desde O Oriente Até ao Ocidente O exercito Alexandre E não ser sempre Desde o Ocidente Com a Macedónia Essa reconstrução Fazer basicamente O percurso inverso De Alexandre do Grande Começamos aqui Com o objetivo Controlar Uma região Por completo Digamos Controlar Nove regiões Por completo Diretamente Por nós Ou por os nossos aliados E ganhamos um tesouro De 2.500 Basicamente O que Este general Nos disse aqui Foi que devemos Manter-nos Atentos A opressão Dos celucidas E informar Aqui Ou fundar Uma nova independência Tendo em conta Os riscos Que vamos tomar Mas também As retribuições Desses riscos Que vêm do Oeste As satrápias Do Oeste Continuam Ou as satrápias Que ainda Continuam Anexadas Ao Império Selucida Como eu referi Há pouco Do Oeste Tem pouco amor Por o Seu Dono Por o Império Selucida No entanto Poderá ser Prudente Esperar Até que Elas Declarem A sua Própria Independência Antes De nos Volvermos Para Subjugá-las A nós Mesmos Como fez Alexandre Outroria Ao dizer Outror Forbear Alexander Como fez Alexandre Outroria Digamos assim No entanto É importante Manter boas Relações Com a Araocócia A Araocócia Para terem uma ideia É uma facção Aqui do Sul Basicamente Representa A única facção Dos indianos Ou dos povos indianos Aqui no jogo E é importante Nós mantermos Uma boa relação Com eles Especialmente A nível De trocas Comerciais Podemos Lucrar bastante Com isso Com as rotas De seda Que iriam Para a Índia Como foi referido Há pouco Na história Temos que ter Atenção Ao crescimento Da Pártia Eles Reclamam Sucessão Do Império Persa Que foi Descendente Ou que são Descendentes De bastantes De Bárbaras De grandes Bárbaras Que aterrorizaram Toda esta região Durante séculos Temos que juntar As nossas forças Para empurrar A Bártia Para o Oeste Ou a Bártia Do Oeste E assim Reclamar a glória Novamente De O Império De Alexandre Basicamente é isso Estava aqui A referir Em relação Aos vídeos Vamos fazer vídeos Então Talvez De meia hora Por causa Que eu sei Que há muita gente Que Que vê Estes vídeos Nos intervalos Da escola Horas De almoço Eu sei Que há muita gente Que vê Youtube Português Que ainda é muito jovem Não só de Portugal Como do Brasil Portanto Digam aí nos comentários Querem que faça esta campanha Em meia hora Ou em uma hora E eu depois Aí logo decido Eu em princípio Vou fazer em uma hora Mas estou a pensar Talvez fazer em uma hora Para ter Para agradar a toda a gente Digamos assim Vamos ver Se bem que em meia hora Nunca vai dar para jogar Muita coisa Mas sempre é menor que nada Vamos então começar A ser mais demoras Aqui por o nosso Facção Ora então Objetivos Temos que controlar Nove regiões Objetivos secundários Decorar a guerra À seguinte facção Ou uma das facções Nómadas No momento Não estamos em guerra Com ninguém E Controlar todas as províncias De área Está aqui Ou Guadrossia Bastante aqui azul Ok É bastante azul Nem consigo ver Voltando aqui Ao Aqui ao meu Digamos Senado Não é o Senado Mas é A minha família Real Digamos assim Vamos já aqui Fazer uma promoção No meu rei O Prochorus Sei que estas promoções De mente Não são pagas Portanto vou aproveitar Ele dá-nos Um gráficas Por turno Menos dois Um equipo Ok Isto é o normal Com esta promoção Ele especificamente Tem as habilidades De nos dar comida Na província local E de crescimento O que é bom Torna um general Talvez um general Um pouco defensivo Terei de mantê-lo Na minha região Mas é É bom O outro general Aqui O Deodotos Ora então Também da família real O que é que ele nos dá Vamos ver aqui Que é mais fácil A chance De invadir Ou ser invasivo Contra agentes inimigos E a chance De De fazer Uma emboscada Não é muito bom É apenas um general Com sorte Eu para já Vou recuá-lo Aqui para buscar Para ver se melhor Aqui a ordem pública Eu não quero entrar Já 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 Em guerras Quero sim Começar Já agora Ver aqui A minha espia A lira Epá Tem trades Bastante maus Dá-me um crescimento De rendimento A nível de ruptura Na província local Consegue se infiltrar Com mais Com alguma facilidade Manipular também Mas depois Facilmente pode ser Menos de 10% De chance A ferir agentes Em defesa pessoal E mais 10% De custo Em todas as ações Não é uma espia Nada boa Talvez nem vala a pena Mantê-la Aqui está A me dar Substância Como podem ver Só está a dar 40% Normalmente dá 100 e tal Ou 200 no início É uma grande Grande diferença Nem vale a pena Mantê-la aqui Eu aqui nem tenho Edifício de escultura Aqui talvez Talvez mande-a para aqui Vou mandá-la por aqui Até Já para dar um Olho aqui A Amul E ficará então Aí a ganhar Contra a inteligência Aqui na Bactria Vamos começar Por evoluir A região Talvez aqui É o Catrida De Itaia Para ganhar Alguma comida Que eu vou precisar De comida Mas tenho aqui Comida já Vou aumentar já A seda Assim aqui é 1.700 Vou tirar aqui Um de comida Mas não é grave Fica um 4 E talvez Aqui vai-me dar Ordem Pública Aqui também Dá-me um de Ordem Pública Passa a 3 E talvez Aumente aqui A polis Uma cidade Para polis Para me dar mais Ordem Pública E crescimento Da população Só ver o quanto Está a crescer Aqui a população Bem aqui É aqui Está a crescer Irá mudar bastante Mas está a crescer E aqui também E aqui também E aqui a nível De Ok Aqui estou a perder A Ordem Pública Vou ter que melhorar A Ordem Pública Mas eu agora Não sei se faço Na Báctria Se expande já A cidade da Báctria Se não Talvez expande Talvez fazer um templo Como é que está aqui A questão Talvez faça um templo Aqui na Báctria Vou fazer um templo Para promover o hemonismo Está só 70% Aqui está 85% Aqui a cultura Está a cair Oito e meio Meu Deus Aqui está a cair Dois Aqui é que tem que fazer um templo Oito e meio É muito Mesmo Aqui sim É que tem que fazer um templo E embocar A convém fazer já O Masterfell Preciso de um Masterfell Para proteger esta região Aqui Para mudar mais Mas está a perder bastante Oito e meio É muito mesmo E eu até vou Talvez aqui Para ver se cresce mais Menos dois Menos três Não, nem vale a pena aqui Alterar nada Vamos então aqui Tecnologias Normalmente eu costumo Começar por tecnologias Militares Pelo menos Para depois poder evoluir O Masterfell Para Barracas E depois sim Passo para as tecnologias Passo para as tecnologias Não militares Passo para as tecnologias Civis Assim é que é o nome Alguns nomes Não me recordem português Pessoal Peço desculpa Tenho que ir ver Às vezes Para vos trazer Aqui vou fazer já Um Brain Pit Para mudar Não só a nível de comida Mas também Algum farming E Uma reestruturação De mais de 3% Dos meus exércitos E basicamente é isto E basicamente é isto E basicamente é isto Tudo jogado por agora Temos aqui Levy Paikman Bacteria Lights Vamos só ver aqui Se justifica Menos 10% Sem dúvida que justifica Sem dúvida que justifica Então peraí Então peraí Ela sim custa 900 Eu aqui pondo Este statement E vou também colocar Vou colocar mais aqui Alguns limites Só o meu rei É que pode ter Os catapagos Helénicos Todos os outros Vão ter que ter Cavaleiros da Bactria E caso não sejam Da minha família Irão ter Guarda a pé Não podem ter aqui Os Royal Cavalry Este aqui vou só deixar Para os Generais Da minha família E os Bactrian Horse Archers E os Bactrian Royal Guard Irão ser os outros Generais Aliás Tudo o que não for Da minha família Fica Não Este como é um statement Pode ser Royal Fazemos assim E tudo o que não for statement For Generais Normais Só podem ser Horse Archers E da minha família Sendo um statement Para além de ser um Royal Guard Poderá ser Um Royal Cavalry Se não for statement Mas for da minha família Só poderá ser um Royal Guard Ou seja O catapagro helénico Só poderá ser um rei Todos os statements Poderão ser Royal Guard Se for da minha família Poderá ser Bactrian Royal Cavalry E todos os outros Generais Comuns Irão ser Bactrian Horse Archer Mas vá ver Se não me esqueço Disto Pois Este como é um statement E não é da minha família Será então um Bactrian Royal Guard E vou colocá-lo aqui Dentro de Maracanda E agora sim Não Continua A 900% A 900% Não baixou Não baixou Bem Não é grave Ver aqui A nível diplomático O que é que podemos fazer Já começamos aqui Em trocas com Aracossia Vamos só tentar então fazer Já tem não agressão Uma aliança negativa Aos não querem Tenho aqui já tratados com os Mas eles não são muito confiáveis Não agressão Ok Não queria nada Entrar em guerra aqui Com as tribos das tepes Aqui com Arya Talvez eles queiram trocar alguma coisa Com Arya Vamos tentar aqui fazer Moderado Vamos ver Rejeitaram Ok Eles não querem trocar Para já Daí Também não sei Se justifica trocar Porque eu quero entrar em guerra Com eles Muito futuramente E com a parte de ano Não vou fazer nada Com os chelucidos Talvez Não os chelucidos Não gostam de nós De todo Então vou só passar Então aqui o turno Nada mais A fazer Ah Espera aí Que eu posso já fazer Editos Isto não tem a ver Com o modo que eu estou a usar Também tem a ver Com o Vanilla Ao inicio Como eu controlo Duas regiões Eu posso já fazer edits Então vou fazer mais quatro de comida O pão em jogos Só para me dar Talvez faça o pão Talvez faça o pão em jogos Mesmo E eu aqui eu não estou a perder muito Só dois por cento Se calhar nem faço isto Eu posso fazer um público fora Não Para depois criar aqui trocas ou mesmo fazer um Slave Trader. Aqui também posso fazer um Slave Trader depois. Talvez eu faça isso antes, eu faça aqui um Public Forum. Vai mudar comércio e para já, este edit é muito bom, para já não justifica. Vou fazer mesmo o Bread and Games e aqui o Bread and Games também, para já. E agora sim tenho todos os Editos ocupados, armadas não posso ter e tenho 4 exércitos. Porque está chovendo-se. Vamos então passar o turno. Como viram, 46 minutos e só jogámos um turno hoje. Peço desculpa se não era o que estavam à espera. Era só sentar-nos a pedir acesso a muita área. Eu talvez lhes dê, porque eu sei que eles aqui a Sol estão muito, estão imitados com a área e tenho receio em caso de rejeitar. Eles não fiquem mais contentos com a área e eu vou aceitar. Eu vou tentar comprar uma aliança defensiva com a Araxózia ou Araxózia para depois mais tarde entrar em guerra com a área. A área já quebrou a sua aliança ou a sua Satrápia com os Solucidas, o que é ótimo. Guerra decorada aqui dos Daé e Os Corazmi. Eles então aqui estão em guerra, o que é ótimo. Já estou a recortar aqui duas unidades mais. Como podem ver, seis e só mostra quatro. Significa que estou a recortar mais duas. Este general não pode se manter aqui porque poderá começar a ter trades negativos. Sem problema nenhum. Eu vou mandá-lo para aqui. E aqui com o meu Rei, vou dar as suas unidades a este general. Todas elas. Sem problema. Sem receio. Aqui o meu Rei agora posso pôr marcha forçada. Depois no próximo turno ele recupera. Como podem ver já tem entrito ali. Devido a estar em marcha forçada. Mas ele depois no próximo turno recuperará. Aqui não vou pôr marcha forçada porque depois demora muito a recuperar. Ou vou pôr. Colocar a risco e põe. Exatamente. Depois talvez só demora um turno ou dois a recuperar. Coloco já aqui perto desta ponte. Aqui perto deste rio. E junto com estas unidades. Exatamente. Será isso. Para depois então atacar aqui em Amou. Mais mensagens então. Temos os dois edits a funcionar. A parte já está em guerra também com os Corazmi. O que é bom para nós. E esta mensagem já tínhamos vista. A área de cor e a independência. Ora então a Lyra irá ficar aqui nesta zona. Ah. Já não consegue. Para fazer contra informação. Fica aqui então. Nada mais a fazer. E aqui. Para já não. Talvez poupa alguma para investir no próximo turno. 2,700. Exatamente. Vou poupar aqui. Para no próximo turno então investir. Eu agora aqui está a positivo. Já não preciso estar a investir. Isto não me irá dar assim tanto. Ah. Vou passar então mais um turno. Os turnos por vezes no ROM 2 tornam-se muito rápidos. Como as vezes acontece no Empire Total War. Na outra campanha que eu estou a jogar. Mas isso é normal. Porque o ROM 2 é um jogo. Especialmente o ROM 2. É um jogo mais intuitivo e mais fácil de ser jogado. Os turnos são jogados de maneira mais fácil e intuitiva. Como podem ver já concluí aqui as minhas pesquisas. Já tenho atrito. Como podem ver perdi 8 homens. Como o Rei. E aqui já perdi 100 homens neste exército. O atrito é maior de quando estamos sobre ou a fazer um cerco. Este atrito é sempre muito, muito grande. Eu vou então colocar estas tropas todas dentro da região. Para me dar algum trade positivo. Ou para melhorar aqui a ordem pública. E depois o Diototus irá ficar. Talvez seja o Diototus que vai comandar o assalto. E depois sim. Coloca aqui o Chariton a governar a novo. Para ter então um decréscimo. A nível militar. Aqui fica a minha lira a fazer contra espionagem. E não sei agora se aqui sim. Vou tirar então o meu Rei. O Grande. Pro Charus. Talvez faça aqui uma polis. Ou arrisco e faço já um Olicedrus Barracks. Para poder ter Pykeman's a sério. 3 turnos. Depois. Depois de tentar esperar mais 2 turnos para poder fazer a polis. Eu acho que arrisco. Eu acho que vou mesmo arriscar. E vou já já. Aqui embocar a fazer um Olicedrus Barracks. E agora sim vou já partir para as. Até porque aqui. Quantos turnos eu preciso para poder. Fazer um campeão. Isto depende facções para facções. E aqui pelos vistos. Para poder ter um campeão. Isto está a ver. Não preciso de logísticas. É só este. 2 turnos para ter um campeão. Talvez até faça. Espero mais 2 turnos e faço um campeão. Já agora a ver. Ah. Esta espia é muito melhor. Dá menos 3 do que equipe. Mais 2 de ordem pública. Talvez até mude a minha espia. Se bem que o investimento. Depois de uma espia nova. É de 1.100. também. Mas talvez é isso que eu faço. esta aqui. Esta aqui é. Transoxânia. Não. Transoxânia. Região. Este é. a epimedia. Cecila. Que nos dá. Manipulação. Esta é praticamente igual. total. E aqui. Temos a monima. Que também não é má. que eu esta espia. Não gosto muito dela. Ela é boa a manipular e infiltrar-se. Mas. Os custos de ações são muito. Das suas ações são um bocado elevados. mais. Bem. Para já. Para já. Vamos manter assim. Guardar o dinheiro. No próximo turno. Então. voa polis. É isso mesmo. Passar então. Mais um turno. Olá. E aqui. Precisava ter feito. Devia ter feito. Se bem. Que mais um turno. E já. Posso aumentar aqui. Eu. Cada ideia. E posso fazer então. um tempo. Devia ter feito. Um tempo. O Masterfield. Um public forum. Mantenha-se aqui. Para já. Depois no próximo turno. Faça aqui um tempo. Caso consiga. Já no próximo turno. É isso pessoal. Espero que estejam a gostar. Este episódio. Obviamente. Não vai ter batalhas. Tendo em conta. Que é o primeiro. Mas. Espero trazer-vos. Batalhas. Já já. No próximo episódio. Um agentes. Foi exposto. Temos aqui. O relatório. Final de construção. E o meu agente. Subiu no ranking. Vamos ver. O que é que. Ele nos dá. Veja. Até faço aqui. Este. Para nos dar movimento. Com o nosso general. Tendo em conta. Que ele não vai ser muito usado. A nível de ataque. Aqui. Mais um turno. E já posso fazer. Não. Mais um. Fica a 21. Vou ter que esperar. Dois turnos. Para poder fazer. Então. Aqui. Um tempo. E aqui. Faço aqui. Então. Apolis. Ou não. Faço. Da minha capital. Apolis. Apolis. Em Bactra. Exatamente. 3.500. Isto também era interessante. Mas eu. Antes do dinheiro. Preciso de ordem pública. Portanto. Vejo fazer aqui. Apolis. Na minha capital. E talvez. Até construa aqui. E. Talvez. Só dois. Pires. Manos. Só para ter. Alguma ordem pública. Não. Depois. Se quiser mover. O meu rei rápido. Vou perder pontos. Movimento. Não vou construir nada. E aqui. Como é que está o exército. Quatro. Anseiros. Quatro. Pikemans. Dois. Willmans. Dois. Slingers. Esperar mais dois turnos. Para poder fazer. Novas tropas. Dois. O Deodoros. Talvez tenha que mudar. Se bem que o Deodoros. Já começou. Com Helene. A tapar. Não vou mudar. vou só fazer para 9 generais acho que é justo porque estar aqui a mudar o general iria ter que comprar um novo general e depois no próximo turno estar a trocar-lo outra vez isso não iria fazer muito sentido mesmo a nível de jogo não iria fazer muito sentido só passar então mais um turno e vamos ver então os movimentos que vão fazer aqui estes povos rebeldes excelente estão a oferecer uma aliança defensiva melhor não poderia ser se bem que eles estão em guerra com bastantes facções Durangiana os média Xelucida Sardes e a Pérsia não há problema são fações que o mais tarde ou mais cedo irei entrar em guerra também portanto não há problema nenhum até posso tornar a Aracócia a minha satrapia mais tarde com a cliente de Estado agora sim já tenho a logísticas vou investir aqui em tecnologias civis talvez aqui só trocar com a área só mesmo fazer um trocas comerciais agora ok para ter algum incômodo mais por turno 152 bom aqui está mesmo mesmo mais um turno e posso fazer o tempo aqui tem que acompanhar mais um turno também posso fazer Orchers Arcaros montados e Peltast não sei se não justifica para também fazer um pariocupo de campo mas para já para já tenho que investir aqui a nível económico e de ordem pública encontrei a Dragnia tento trocar com eles não consigo encontrei a parte mas também não consigo trocar com eles portanto pouco ou nada posso fazer e aqui posso tentar pedir algum dinheiro tendo em conta as trocas não eles não têm não têm nada não quero trocar com vocês também só então passar mais um turno mas nada tenho a fazer exatamente ah e estou-me agora a lembrar caso queiram também coloquem nos comentários nomes interessantes para os nossos exércitos eu vou pensar em alguns também mas caso queiram dar algumas sugestões fique à vontade pessoal qualquer tipo de sugestões ou críticas construtivas especialmente ao meu comentário tendo em conta que eu sou muito novato a fazer vídeos para partilhar com outros digam nos comentários se estejam à vontade tá bom? já estou aqui a chegar a uma hora de vídeo a Bactria finalmente cresceu vou já fazer um tempo e me ver o meu rei para lá e aqui acabou então as construções das minhas barracas vou fazer talvez um pikeman aqui tem 12 ele abusa bastantes cavaleiros montados das tepes vai ser difícil combater estes porque eles têm bastante missile damage e tem um range muito bom não sei como é que vou fazer esta batalha talvez vou precisar de mais cavalaria talvez já não precise pikemans preciso talvez swingers é, talvez vou ter que investir aqui em swingers só faz cavalaria dessa e ainda tem mais 52% talvez até comece aqui a a experimentar só para ganhar algum algum bónus com a minha espia agora então fazer aqui uma polis não pode gastar muito dinheiro ah, veja os meus campeões é verdade menos 3 recrutamento de custos mais 2 de estruturação das tropas e menos 4 de manutenção das tropas muito bom este é um campeão mais de ataque ok e este time 20% mais 20 de experiência ganhas por turnos a todas as minhas tropas menos 3 do equipe e mais 4 moral será então sem dúvida o Atropath ou o Ganadios o Ganadios também é bom não, mas irei para o Atropath sem dúvida e irei colocá-lo depois neste neste exército no próximo turno e aqui vou fazer um Holocideros Baracks só para no próximo só para ter também mais Garrison Levy Pikemans e Cavalários da cidade com os cidadinhos por causa que eu não vou manter aqui o meu rei por muito tempo e preciso umas Garrison fortes na minha capital obviamente e no próximo turno é isso então faço a polis e é isso pessoal acho que vamos chegar por aqui com o jogo mais um turno como vos der alguma seca no início e como até estou a custar do desenrolar talvez até jogue mais um turno se bem que nem jogo mais um turno e faço tropas aqui só então aqui tentar sabotar sabotar com veneno o exercito inimigo aqui dos da E e conseguimos com sucesso muito bom e a minha espia subiu nível ótimo ótimo já tenho aqui 10% de sucesso talvez dele mais sucesso agora se com que ela é boa ela vai infiltrar-se e manipular inicialmente portanto talvez manipular de coerção e este é um manipular de persuasão portanto não justifica investir aí vai investir aqui mais um da autoridade e mais 5% de sucesso em todas as suas ações é isso mesmo que eu irei fazer e é isso pessoal vamos passar o turno natal mais nada a fazer talvez mantenha o dinheiro para o próximo turno para poder investir numa polis e só depois é que invista aqui não vou aceder as barracas ou não ele só tem 9 vamos ver vamos manter o dinheiro vamos arriscar mais um turno e fazer uma polis e depois sim fazermos as barracas em bactra e vou fazer não sei se quero fazer isto não sei se quero fazer este pacto na agressão só se eles me derem mais dinheiro continuo moderado ok se for por 710 eu faço o pacto porque eu quero invadir e depois quero invadir a parte a primeira se for assim eu faço o pacto não 920 então e vão rejeitar e eu não vou fazer o pacto estava-vos a dizer vou-vos dar então uma hora e um quarto de gravação para o primeiro turno acho que não é muito porque eu sei que muitos de vocês até se calhar vão passar aquela fase do da explicação dos mortos portanto isso ocupou-nos meia hora mais a introdução da campanha portanto não é muito ora então temos aqui um Will Homans chegou um um viajante da Dodoma que nos trouxe a palavra of Will Homans of trouxemos a palavra de Homans o que é que é Homans? não sei o que é que é Homans estranho do oráculo basicamente que nos trouxe palavras as palavras do oráculo digamos vamos ver o que é que é Homans agora as novidades são espalhar a palavra não as novidades as a newsprint as novidades espalharam o pânico sobre a povoação o medo sobre a guerra dos deuses o que é que eu vou fazer vou matar este viajante sacrificar uma ovelha branca só para manter a paz a paz entre os deuses ou a ira dos deuses sacrificar um não um boi não porque isto vai mudar depois problemas com a economia a nível de farming ou não fazer nada talvez Matthew mas talvez este aqui ainda me dê problemas maiores estes aqui são quase o mesmo não sou eu mesmo homens é presságios vi agora os presságios do oráculo ok vamos acreditar na religião ou não vamos ser como um chão do grande eu não era grande grande fã dos deuses portanto vamos mas é matar o viajante e ver o que é que isso nos irá trazer então em Bactria conseguimos fazer a polis também aumentou-nos um pouco a guarnição e agora sim faço aqui uma mina de ouro na Eucratideia para aumentar bastante a indústria e também dar um crescimento na população aqui é isso mesmo que eu irei fazer já recuperou basicamente já tenho aqui o campeão a treinar os meus homens e a dar mais moral aos homens Bactria esta região aqui da Transoxane continua a crescer e a região da Bactria também e é isso pessoal no próximo turno então eu tenho que fazer uma polis o mais rápido possível aqui a Maracanda mas já não posso aumentar 2 mil não justifica não justifica estará a aumentar aqui e dá a minha relação com 10 está terrível menos 3 não é de todo amigável eles têm a vença com a Partia ok passar então mais um turno e eu queria terminar o turno com um ataque a uma cidade deles para ter a certeza que o jogo fica gravado nesse momento contra Sardes Sardes eu sei que está mais ou menos para aqui eu até posso entrar em guerra com Sardes mas tens de pagar mais preciso de minha rapaz com seu lucida é pá com seu lucida tens de pagar mesmo mais no mínimo 2 mil para te mostrar que sim que faço mas só pelo preço certo e está a chegar aqui a uma hora em um quarto e provavelmente vou parar agora Nothing Japan is expected We are the gods faithful so why all they punish us ok para hoje somos os favoritos dos deuses nada se passou acabei por tomar a decisão certa olha posso fazer aqui uma promoção de autódromos sem custos vamos lá fazer então vamos lá fazer então e já façam destruídas a serjata é aliada da área o que para nós não é bom caso entramos em guerra com a área aqui já estou a ganhar experiência por turno e aqui então terminei o tempo ok precisava de ganhar algum dinheiro para fazer uma polis neste turno isso não irá acontecer talvez esteja a caminhar aqui passou para nós é ótimo vou deixar passar ah é ótimo não eu posso vir aqui para o Bactria peraí 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 eu vou deixá-lo e chamo o reino Bactria mas vou aqui tentar fazer uma sabotagem no exército e consegui ok ele perdeu pontos movimentos sendo assim e eu aqui já chega ali já poderia tomar a mão mas eu continuo no raio da mão portanto vou riscar e vou manter assim para já para já e vou correr o risco fazer um tempo ou não e não mantenho-me assim a pena é um legendário não dá para gravar porque eu sei que se sair agora ele não vai fazer não vai gravar o que fiz este turno ele só grava no início do turno com a passagem do turno digamos assim então vou passar mais um turno e agora começando o próximo turno então irei parar a gravação iremos sair do jogo para então ficar gravado até agora peço desculpa mais uma vez ter chegado quase a 1h20 mas já expliquei o porquê e no próximo episódio então já iremos iremos só ver então o jogo corrido e não mais estas explicações iniciais tanto como na campanha do empate do empate do empate do todo o ar irá ser o mesmo com portugal e agora então ganhamos experiência aqui e vamos dar então movimento obviamente só aqui cresceu vai aumentar as taxas 2.600 2.600 ainda me sobra 1.000 de dinheiro e impressão minha ou ele voltou com tudo para aqui mas falta-lhe um general tem algum receio que tenha vindo daqui não para Bactria não está a vir ninguém está ali também não vou manter o meu rei aqui então e é só pessoal vamos então sair e no próximo turno então ou no próximo capítulo iremos chegar novamente este turno em princípio e continuar daqui para a frente como vocês sabem ou já deveriam saber em não é aqui não vos consigo mostrar sequer mas em em um legendário não dá para gravar agora então ficamos por aqui e é tudo pessoal até à próxima bom haja eu já sei tá mas fica perfil a que é que é e viu ou 11 e aquí ele Obrigado.